Fala galera, eu me chamo Thay, estou aqui invadindo o recinto da JBC hoje, obviamente, não estou no Mega, mas trouxe um assunto bem pertinente que é Final Fantasy, estou com uma galera aqui que é mais pesada do que Chocobo Fett, eu acho que eu posso dizer assim, é uma galera que entende muito do assunto, essa reunião vai estar com tudo aqui, a gente vai estar explicando o porquê que Final Fantasy Lost Strike, é para você, é para a gente que está aqui, é para quem não entende da franquia, é para quem entende tudo da franquia, então vamos lá, para poder deixar claro, esse anúncio do Final Fantasy Lost Stranger já rolou, foi anunciado lá no Mais Geek, lá na Loading, inclusive o Big Boss aqui da Loading está aqui embaixo, já vamos passar a palavrinha para ele já, mas é o sexto anúncio aí da JBC, dentro da JBC Festa, então assim, a JBC Festa está pegando fogo, está on fire aí, cheio de anúncio, e óbvio que, depois de muito apurrinhar e editor, a gente conseguiu trazer Final Fantasy aqui para o Brasil, que é uma baita de uma vitória, né, então vamos apresentar aqui esse time daqui, que está pesadíssimo, vou passar aqui a palavra aqui primeiro para a Yu, fala aí Yu. Oi pessoal, meu nome é Yu, eu sou a dona da Mugos Cave, que é um site e um canal voltado inteiramente a Final Fantasy no geral. Fala galera, aqui é o Kaká, e eu tenho um canal no YouTube que chama Ataque Crítico, a gente faz análises, reviews, notícias de todos os jogos, mas com grande amor, é claro, Final Fantasy, Kingdom Hearts e alguns outros JRPGs também. Bom, sou o Claudio Prandoni, é como a Thay falou, trabalho lá na Loading, sou editor-chefe da editoria de cultura pop ocidental, né, então sou ali colega dos amigos da editoria de cultura pop oriental, que tem o mais geek, sei lá, o Takeshi, o Jeff, o Haterman, toda a galera lá, a Thaís, enfim, turma que manja muito também de anime e mangá. Então a gente vai estar falando aqui, obviamente, desse anúncio, principalmente da JPC de Final Fantasy, é porque a gente juntou um time aqui de Final Fantasy para falar de quê? Final Fantasy, obviamente. Eu acho importante aqui a gente situar a galera que está vendo sobre Final Fantasy Lost Stranger, né, porque na verdade, quem nunca teve o sonho de trabalhar na squadron, né, principalmente para quem já é fã da franquia ou já esbarrou em Kingdom Hearts da vida, já esbarrou, sei lá, em qualquer outro jogo, o Nier, por exemplo, então, assim, eu acho que todo mundo tem esse quietinho ali, aquela meta ali bem enterradinha, tipo, putz, e se eu trabalhasse para a Square Enix, né? E a Square Enix, basicamente, com essa ideia maravilhosa, por que a gente não faz um mangá sobre isso, né? Sobre uma pessoa que quer trabalhar dentro da franquia de Final Fantasy. Então, a gente tem aí o protagonista, que é o Sasaki Shogo, que o sonho dele sempre foi produzir um jogo de Final Fantasy. Ele primeiro consegue ingressar na Square Enix, mas depois ele acaba descobrindo que o projeto que ele entrou para poder fazer não era Final Fantasy, e ele ficou, tipo, super arrasado, super chocado, e a irmã dele também estava trabalhando com ele na Square Enix, porque a irmã dele é toda entusiasmadona, sabe, toda feliz, toda upzona, toda pra cima, e ele já estava super desanimado, achando que ele nunca ia trabalhar em Final Fantasy. Até que um belo dia eles estavam lá saindo de um breakzinho lá, atravessando a rua, POU! Um caminhão pega eles, e ele acorda aí no mundo, no mundo aí de Final Fantasy XIV, com um muggle na cara dele, e assim que a gente começa a história do Sasaki aí nessa jornada dentro do mundo de Final Fantasy XIV, e mundo um pouco inverso, talvez, mas aí vocês vão ter que ler para poder saber disso. Posso falar que, talvez por todo mundo, que quando a gente bate o olho, assim, na ilustração de Final Fantasy Lost Strangers, todo mundo fica, tipo, ah, meu Deus, que coisa maravilhosa, né, que é o Itsuki Kameya, né, ele é o ilustrador. Bom, mas chega de falar que eu também, daqui a pouco, vou ficar com sede. Vou passar aqui para essa galera aqui e perguntar aqui para vocês, começando aí pela Yu, que a Yu é a muggle mãe aí, ela vai poder falar um pouquinho para a gente. Yu, explica aí Final Fantasy um pouquinho para essa galera aí que está vendo a gente aí e fala, Putz, o que é Final Fantasy? Então, Final Fantasy é um JRPG, e ele, cada Final Fantasy, ele é diferente. Apesar de ter o universo do Final Fantasy, então todo Final Fantasy tem chocobo, tem muggles, tem monstros característicos, cada um vai ter uma história. Normalmente, o que acontece de padrão é que você sempre é um guerreiro da luz, você tem a influência de cristais, tem aquela luta do bem contra o mal, uma coisa meio clichê, mas mesmo assim, cada Final Fantasy consegue ter uma história completamente diferente e seguir por diversos meios e caminhos. Tanto é que a gente tem Final Fantasy que são muito medievais, a gente tem Final Fantasy que são muito tecnológicos, Final Fantasy que passam no nosso tempo, tem Final Fantasy que ele é meio cyberpunk, tem alguns que é meio steampunk, às vezes não necessariamente steampunk, mas tem aquele que nem o 6, que ele é um pouco tecnológico, mas você ainda vê aquelas vilas, aqueles castelos, aquele negócio de reis. Tem um pezinho, tem um pezinho. Sim, aí você vê isso. Então, cada Final Fantasy, você não precisa ter jogado o 7 pra entender do 8, assim como você não precisa ter jogado nenhum pra começar um novo. Normalmente, quando um Final Fantasy é continuação do outro, ele mantém o mesmo nome. Que nem o 7, por exemplo, tem 7 e Chris Corr, aí você sabe que ele ainda é daquele mesmo história. Mas fora isso, o bom do Final Fantasy é justamente isso. Você pode começar por qualquer um, e ele pode ser o seu primeiro Final Fantasy, você não precisa ter uma carga de conhecimento externa ou prévia pra isso. Você precisa só querer um jogo ou uma história de um universo mágico, que é isso o Final Fantasy cumpre bem o seu papel. Boa, Mugomãe, maestria, hein, na hora de explicar pra galera. Acho que deu pra galera entender bem aí o que afinal de contas é Final Fantasy, porque cria um surto coletivo em todo mundo que vira fã, na verdade, né? Agora vamos passar aqui a palavra pro Kaká, que eu quero saber o que o Kaká tá achando aí da gente ter esse gênero, subgênero Isekai dentro de Final Fantasy Lost Stranger. Você aí que também já acompanha alguns mangás de games, o que você acha aí dessa chegada do Lost Stranger aí no Brasil? Cara, é bem interessante o Isekai com o Final Fantasy e o jeito que o Lost Stranger faz, que é que o personagem é praticamente a gente, o fã de Final Fantasy. Ele sabe tudo, ele tem todos os Ultimanias, ele faz várias referências aqui e ali, e na hora que ele chega no mundo do Final Fantasy lá, ele acha que ele, pô, sei tudo, vou saber todas as magias, vou saber o nome de todos os inimigos, todas as fraquezas, e ele vê que, opa, peraí, tá meio diferente, o nome não é o mesmo, a magia aqui que eu achava que existia não existe. Então é interessante porque mesmo nós que somos fãs de Final Fantasy, a gente já vai com esse conhecimento prévio, não é que a gente vê ele e, opa, não é bem assim. É a gente, né? É a gente, e é bem legal. E até a Square Enix tá brincando isso de Isekai, né, esse gênero, subgênero, que a gente entra num, a gente sai do nosso mundo real pra ir num mundo de fantasia, por assim dizer, que a Square Enix tá até brincando, assim, em jogos também, né? A gente tá vendo aquele novo jogo, o qual? The World Ends With You, a gente tem um Shibuya aí, que a galera fica falando que vai trombar com Kingdom Hearts, já trombou, na verdade, mas ninguém sabe o que que se passa na cabeça do Mura, pra poder saber se vai rolar, né, de novo, mas, excelente ponto, na verdade. E o que eu ia falar, na verdade, era o Project Acha, que, Forspoken, eu tava lembrando do nome certo aqui anunciado, que é um jogo que ainda vai sair ainda, e ele tá praticamente um Isekai ali mesmo, né? A menina entra no mundo, vê um dragão, aí você vê aquela roupa dela, uma roupa mais contemporânea, né? Ela fica meio, o que que tá acontecendo? Então é interessante, a Square tá começando a brincar com essa temática aí de Isekai, e eu acho legal o jeito que foi tratado no Lost Stranger. Com certeza, e perguntar aqui pro nosso digníssimo, a nossa celebridade daqui, da roda aqui, Brandas, por que que você acha que é um mangá também, pra quem não é fã de Final Fantasy? O que que você falaria pra essa galera que tá aqui assistindo e virando e falar assim, putz, olha só, você que não é fã de Final Fantasy, tu vai gostar aqui de Lost Stranger, por que que tu acha isso? Bom, acho que o Kaká explicou aí muito bem, muito do charme do Lost Stranger, né? Que é o fato de ele trazer como protagonista um personagem que é gente como a gente, né? É um cara que é fã de Final Fantasy, que é fã de videogame, que é do nosso mundo, e acaba indo parar lá no mundo de Final Fantasy, e aí pegando carona no que a Yu explicou muito bem, é hora de ele entender, viver na prática, sentir na pele, toda essa magia, né? Que o mundo de Final Fantasy tem, que encanta a gente aqui, todo mundo que é fã da série, né? Então, pra mim, esse é o diferencial do Lost Stranger, isso que é o mais legal. É um mundo de Final Fantasy, como a gente conhece, como a gente gosta, mas pelos olhos de uma pessoa que é gente como a gente, e tá vivendo isso na pele. Então, acho que tanto pra quem é fã, quanto pra quem não conhece Final Fantasy, mas tem curiosidade, é uma oportunidade perfeita de embarcar nessa aventura. E também parece aquele gamer que também acha que sabe de tudo, entra pra poder enfrentar um boy, você não conhece budega nenhuma, então... Toma na cabeça! É, você também tá sendo representado, querido, tá todo mundo sendo representado aqui. Mas eu acho que o que mais legal aqui também, que a gente pode falar ainda, obviamente, de Final Fantasy, são os fãs da franquia, né? É uma galera muito fiel, que por mais que a galera esteja quebrada, a galera tá sem dinheiro, mesmo assim continua dando um jeito de comprar, e agora a JBC tá trazendo esse material localizado. E a gente sabe que a gente já passou aí anos e anos jogando diversos jogos, quer dizer, até hoje, né? Com Final Fantasy próprio 14 online, a gente não tem esse material localizado. Então, é muito doido a gente parar pra poder pensar a legião de fã que a Square fez aqui no Brasil, e que agora a JBC tá dando esse mimo, né? Pra galera que é fã de Final Fantasy, porque a gente finalmente vai ter um material localizado. Quer dizer, a gente não tem Ultimania, a gente não tem os guidebooks, e a gente agora tem o mangá. Então, quer dizer, já é um passo a mais. Então, assim, é pros fãs agora, pra quem já é fã de Final Fantasy, tem que mostrar que, cara, a gente quer, a gente quer que esse mercado aumente, a gente quer que, sei lá, a própria JBC traga mais material localizado. Então, assim, agora é a hora da gente mostrar que o fã de Final Fantasy literalmente tem poder. E pra galera que também tá chegando agora, eu espero que vocês esbarrem com esse mundo de Final Fantasy e fiquem encantados também. Conheçam aqui o canal dessa galera daqui, o Brandas na Loading, Kaká lá no Ataque Crítico, a IU lá com o Mughal's Cave, porque é muito conteúdo de Final Fantasy, é muita riqueza, cara. Você tromba num mundo muito rico. Então, não é só aquela bordazinha, aquela beirinha que você fica, tipo, a história é rasa. Não, cara, você geralmente tromba com histórias muito densas. E ainda falando sobre o produto localizado, sempre tem, a gente tromba aqui, não só no mundo de mangá, mas no mundo gamer também, com a galera que fala que eu sou gamer raiz, então tenho que jogar em inglês, ou tenho que entender em inglês. E eu acho importante frisar aqui que não são dados da nossa cabeça. A gente vai estar passando dados aqui da British Council, que na verdade 5% só da população brasileira fala inglês e 1% só fluentemente. Então, assim, vocês imaginam o up que vai dar pra essa galera que agora vai ter o material em mãos, localizado, e vai poder conhecer o mundo de Final Fantasy, e vai poder consumir de forma legal, entendeu? O mundo de Final Fantasy agora na sua língua nativa. Então, eu acho que isso não só é um passo a mais, como chama atenção também. Porque, na verdade, vou passar novamente aqui a palavra pra vocês, porque eu acho que a gente tem que conversar sobre o mercado de games aqui no Brasil, que tá cada vez mais chamando atenção pra localização, né? Queria aqui perguntar, inclusive, pro Cacá, o que você acha desse reflexo aí de ir trazendo esse material de Final Fantasy localizado? O que você acha disso? Obviamente vai impactar positivamente aí nesse mercado nacional, né? Eu tenho essa conversa bastante lá no Ataque Crítico, porque trouxe muito conteúdo de Kingdom Hearts antes de sair o Kingdom Hearts 3, e, nossa senhora, era tipo assim, 100% dos vídeos que eu postava de Kingdom Hearts 3 é Mas e a legenda? Cadê a legenda do Kingdom Hearts 3? E é complicado, porque é uma faca de dois gumes, né? A gente vê, tipo, ah, não vou comprar o jogo porque não tem legenda. Pô, mas aí a Square Enix não vai saber o que tem interesse. Mas é também uma outra faca também que, tipo assim, se ela trouxer a legenda, se ela ceder um pouquinho, e a pessoa, pô, mostrar que teve interesse, que foi bem aceito, aí ela começa a trazer demais jogos. Eu me lembro quando o Final Fantasy XV saiu, que acho que foi o primeiro JRPG deles, se eu não tô enganado, que trouxe em legendas em português. Eu acho que foi o 100%, eu acho que foi o 15%. Eu acho que foi o 15 também, se eu não tô enganado. Pelo menos o AAA, pelo menos, né? Sim, sim. Ele chegou e falou assim, não, se der bem, a gente continua, faz com mais jogos. E aí teve o set remake, teve também legendas em português. E agora só estamos esperando o próximo passo, né? Que é continuar nas outras franquias, no Kingdom Hearts, no Nier, que eles ainda estão resistentes um pouquinho. E é bem interessante a gente ver também a diferença do jogo pro mangá, por exemplo. Se o mangá não tem localizado aqui, cara, a pessoa não vai ler. Porque se o jogo, a gente tem pelo menos o fator gameplay. A pessoa, às vezes, não tá entendendo bolhufas da história, mas ele tá se divertindo ali com o gameplay. No mangá, a gente precisa dessa localização pra gente entender a história, pra gente entender o que tá passando ali, né? Então é super importante e acaba que, acho que um acaba incentivando o outro, de uma certa forma. Trazendo aqui dados, inclusive, de uma coleta de pesquisa aí que eu fiz anteriormente, pra conhecer mais por que o público, de repente, gostaria de comprar o Lost Strange, né? Eu acho curioso que foi uma pesquisa que eu divulguei majoritariamente para o próprio público da Square Enix, ou seja, a galera que conhece Final Fantasy. E, curiosamente, 59% não conhecia o mangá. Ou seja, é gente pra caramba, porque é quase que a metade do público que não conhecia esse material. Porque fica bem underground, sabe? Acaba que eles também já têm conteúdo em inglês, então eles não têm a necessidade de, tipo, por exemplo, consumir mais conteúdo em inglês, porque eles já têm tudo na mão, né? De mão beijada. A gente aqui é que é na ralação, é pegar, é traduzir, é correr, é fazer acontecer. Então, assim, é uma faixa etária bem pluralizada que a gente tem ali, de 20 a 30 anos. Uma galera aí, 59% falou que gostaria, sim, de comprar. 24% ali naquela faixa etária de 31 a 40. Ou seja, o que isso mostra pra gente? Que o Fantasy Final Fantasy é fiel, como a gente falou anteriormente. Que tá acompanhando ali desde o lançamento de jogos muito antigos. Porque a gente tem uma faixa etária aí que já não é tão novinha, assim. Mas nem por isso o material deixa de ser um material para crianças, por exemplo. Porque o mundo é muito rico, mas mesmo assim consegue ser palpável, consegue ser orgânico, consegue passar pra pessoa que não entende Final Fantasy. Então, queria aqui, inclusive, perguntar aqui pra nossa digníssima IU aí. O que que você tá achando desse conteúdo aí? Qual o reflexo que vai dar na Mugolské e vai panfletar muito aí? O que que você vai fazer? Tá surtando? Nossa, eu já tava de olho no Lost Strange antes de ele vir pro português. E eu já queria, porque eu sou esse público fã de Final Fantasy que já me acostumei a consumir tudo em inglês. Porque eu já tenho... Eu assumo que não vai ter em português. Então eu já tenho que dar os meus pulos. As noveis que eu tive que ir atrás, os ultimânias. Eu falei, eu tenho que dar um jeito de aprender em inglês, porque senão não vai. Então, eu tô muito ansiosa. Assim que eu fiquei sabendo, eu já fiquei... Preciso de todos. Se tiver mais de uma versão, eu vou pegar duas versões, porque eu sou dessas. E eu vejo muito desse reflexo criando conteúdo pro 14. Porque eu vi muita gente que joga o 14, e aí você... Ela não sabe direito sobre a história. Por que ela não quis? Não, por causa que o inglês é muito difícil. Em alguns Final Fantasy, o inglês é meio complexo pra dar aquela ideia de se passar numa época diferente. Então, dificulta ainda mais... O 12 é bem pesado. O inglês é do 12. É uma coisa mais rebuscada, né? Uma coisa mais rebuscada, mas... O 14 é rebuscada, mas... Quando você vai pra cidade portuária, tem muito pirata falando. E aí, ferrou? Porque pirata junta um monte de palavras. Acabou. Tem gente que esquiva as cutscenes, porque ela tem certeza que ela não vai entender nada do que tá acontecendo. Então, eu vi muita gente que já tava no level máximo do jogo, vindo pra me assistir, porque ela queria entender a história do jogo. Então, no caso, por mais que o mangá não vai entrar no mínimo detalhe sobre a história do Final Fantasy XIV, ele vai mostrar aquele universo... Eu tenho certeza que a maior parte do público do Final Fantasy XIV vai querer o mangá, e vice-versa. O mangá vai atrair mais pessoas pro Final Fantasy XIV, porque a pessoa vai ver aquelas classes, vai ver aqueles monstros, a pessoa vai querer ter contato. Então, estou ansiosa pelo mangá, não vejo a hora, porque eu tava na minha lista de vou comprar, mas eu preciso dessa outra novel de Final Fantasy XIV. Que bom que você esperou agradecida a outra novel. Exato. E aí, não vejo a hora disso aí agora. Tô super ansiosa. Passar a palavra aqui pro Prandos, então, que ele também trabalha aí diariamente com os jogos, então tá todo mundo no mesmo barco aí. O que você tá achando dessa vinda também de mangás agora com temática de games, né? A gente já tem o próprio Monster Hunter aí da JBC, recentemente anunciado The Legend of Zelda também, que é de outra editora, Kingdom Hearts, como o Kaká mesmo já falou. Então, o que você tá achando dessa colisão de dois mundos aí, que apesar de... Agora a gente para poder pensar, é muito vindo do Japão, né? Não deixa de ser, tipo, por exemplo, conteúdo japonês, mas o que você tá achando de, por exemplo, os games agora se colidirem com o mangá? Você acha que, de repente, pode acarretar aí uma expansão maior, tanto de vinda da galera dos games pro mangá e vice-versa? O que você tá... Visão de Prandos agora. O que você tá achando? Eu acho que é saudável pros dois lados, né? Tanto pro mundo dos mangás, quanto pro mundo dos games, né? Ter essa troca. Acho que sim que pode acontecer, né? De o público de um se interessar pelo outro e vice-versa. E é até curioso que muitos dos exemplos que a gente citou aqui, inclusive o próprio Final Fantasy Lost Stranger, são de séries de jogos que nem sempre tem ou tiveram legendas em português. Aí o Kingdom Hearts, cara, até hoje a gente tá esperando o jogo em português. Legend of Zelda, a mesma coisa. Mas nesse mundo dos mangás, a gente encontra. O próprio Monster Hunter, quando o mangá saiu, não tinha jogo de Monster Hunter em português. Agora tem, mas antes veio o mangá. Então, assim, não dá pra negar que tem um peso nessa decisão, né? Que tem fãs de Monster Hunter que, pô, viram termos, conheceram a franquia pela primeira vez, lendo o mangá em português. Então, espero que isso continue acontecendo e que seja cada vez mais, né? Que tenha mais títulos, com mais qualidade, com mais gente lendo, que tenha relançamentos. Porque acho que é uma maneira, principalmente, das produtoras desses jogos, né? Das fabricantes, dizendo que, poxa, tem um público consumidor no Brasil que merece esse tipo de carinho, né? Essa... A localização, acho que também, acaba sendo uma forma de respeito com o público, né? Eu senti muito isso no caso do Final Fantasy XV, né? Na época, ele veio com uma proposta muito forte de ser um Final Fantasy pra veteranos e novatos, né? Até tem essa mensagem logo no começo do jogo. Tu falou, tô toda arrepiada. Não dá, não. Acaba comigo. E acho que ali eles assinaram um compromisso e a gente viu isso reforçado com o Final Fantasy VII Remake, né? Minha tendência é pensar que, pô, vendeu bem o bastante pra garantir que o Final Fantasy VII Remake também tivesse as legendas em português. E como o Kaká falou, espero que isso continue e tenha no Nier, no Kingdom Hearts e em tantas outras séries aí da Square Enix. Com certeza. Eu acho que isso realmente... Eu acho que isso acabou num ponto interessante, né, cara? Porque realmente são JRPGs, são jogos japoneses. E eu acho que o público que consome jogos de JRPGs mesmo, jogos japoneses... Sei lá, eu tô falando agora sem dados aqui, né? Mas é pelo que eu vejo da comunidade. Eles são muito atrelados a animes, são um público que já gosta mais de ir em eventos, gosta de ler mangás. Então eu acho que você ter mangás sendo desses jogos, jogos japoneses, é algo muito bom. Eu acho que conversa bastante porque o público consome. Concordo e assino super embaixo, na verdade. Eu acho que é um público que super conversa. Quando você vai em diversos eventos, na verdade, você tromba até com gente, por exemplo, usando camisa de Final Fantasy ou, sei lá, qualquer outra franquia e com boné, sei lá, maruto, não sei, qualquer outra coisa do tipo, sabe? Então, assim... E você vê, cara, o mercado, na verdade, de anime, mangá, tromba muito com o mercado de games porque a galera é muito parecida. Todo mundo coleciona action figure, todo mundo gosta de entulhar coisa, entendeu? Todo mundo gosta de comprar coisa mesmo não precisando. Tipo, pra quem precisa de steel case? Ninguém, mas, não é? Se a gente compra mesmo assim... E eu acho que Lost Stranger vai trombar muito com essa galera, sim, de Final Fantasy porque a galera gosta e eu acho que vocês podem literalmente mostrar que vocês gostam, sim, de material localizado, boa qualidade agora, mostrando que vocês podem comprar Final Fantasy localizado, gente. Não é brincadeira, é sério. É, tipo, finalmente, cara. E, assim, pra quem já é fã e já tá muito tempo esperando, isso é o ocorrido, sabe? Isso é, literalmente, o evento, sabe? Que isso tá acontecendo pra gente porque a gente já esperou por isso muito tempo. Como a galera que também já falou, é um mangá com múltiplas referências à própria franquia, mas nem por isso deixa de erguer a mão pra galera que tá chegando agora, né? A galera, tipo, por exemplo, que gosta de um isekai, vai trombar com Final Fantasy, vai virar e vai falar assim, hum, arte bonita já tem. Então já comprou metade da galera, sabe? Não tem aqueles quadros confusos com, literalmente, um personagem em cima do outro. Então, assim, a ideia já foi vendida ali. É bonito, tem design bonito, a capa é maravilhosa. Eu tenho certeza que a JPC vai fazer um trabalho de localização excelente porque vou pegar no pé, vamos todos aqui ficar de olho também porque, mas brincadeiras à parte, eles super entregam, eu tenho certeza, na verdade, que eles vão entregar o material de qualidade, assim, porque a gente sabe que o fã de Final Fantasy é chato e, na verdade, não só o fã de Final Fantasy, vocês têm todo o direito de serem chatos porque, afinal de contas, se a gente tá comprando, a gente quer o material de qualidade. Então, seja pros outros consumidores só de mangá pra galera de Final Fantasy ou fã de isekai ou fã de jogos, a gente merece isso, então vocês estão certos de cobrar sim, mas eu super acho, eu super gostaria aqui de frisar que a JPC sempre tem cuidado com o material que pega pra poder localizar, então eu super acho que tá em boas mãos a franquia de Final Fantasy e eu acho que a gente pode mostrar, sim, o nosso poder de compra agora com Final Fantasy pra trazer mais conteúdo, né? E o que você acha aí? Se a gente, por exemplo, assim, nossa, o melhor cenário possível, a gente teve vendas altíssimas de Final Fantasy Lost Strange, o que que tu gostaria de Final Fantasy? Ai, é tanta coisa, é tanto material de Final Fantasy que existe, ah, Ultimane, eu quero Ultimane. Eu queria as novels, porque tem novels que nem no inglês tem, e aí eu fico, meu Deus, verdade. Eu tenho uma, tem muitas, o SET atualmente tá recebendo cada vez mais novels, por conta... Recebeu uma agora, né? Em junho. Exato. Já tinha duas, que elas eram antigas, elas vieram pro inglês, e eu cheguei a fazer resenhas, eu cheguei a fazer vídeos explicando a história, porque, pra quem jogou o jogo de Play 1 e assistiu o filme, ainda tem uma lacuna que fica em aberto, de tipo, o que aconteceu em dois anos pra aquilo acontecer. E a novel, ela explica, ela entra em detalhes. E aí, se você já gostava dos personagens pelo PS1, aquele negócio que você não tenha o rosto, você não tem contato com as emoções dos personagens, o remake trouxe esse lado mais humano dos personagens pra gente. E na novel, isso já tinha, você vê um lado dos personagens que você nunca pensou, você só via o Cloud como aquele cara fechadão e etc. Então, essas novels, elas fazem uma diferença pra quem é fã, pra aquela galera que não se contenta apenas com a história do jogo, ela quer mais. Aquele momento que você fecha o jogo e você sente um vazio de, ok, talvez eu comece a fazer todas as sidequests do mapa, porque eu quero continuar nesse jogo. As novels, elas cumprem esse papel, elas preenchem esse vaziozinho e tem muita gente que eu sei que elas queriam poder consumir esse tipo de conteúdo, mas elas não podem porque elas não conseguem, elas não encontram em português. Então, trazer esse tipo de coisa pro Brasil em português localizado ia ser a realização de muito fã. Eu sei que tem muita gente que joga o jogo mesmo entendendo, tipo, cinco palavras a cada diálogo e box e mesmo assim aquele é o Final Fantasy favorito dela. Então, eu imagino que se, com todas essas dificuldades, a galera já é fã pra caramba da série, imagine se tivesse em português. Meu Deus, o surto, o surto vem, o surto já veio, o surto tá acontecendo aqui nesse momento. Eu fico imaginando, se a gente já tem um número de fãs que a gente tem, imagina se o conteúdo fosse em português, a fanbase ia ser infinitamente maior. Então, eu fico só imaginando, sabe? Eu não consigo colocar em palavras. E você, Cacá, tu acha que a galera do Ataque Crítica que te acompanha vai surtar com Lost Stranger? O que você acha e a reação deles? Ah, com certeza, eu acho que muitas pessoas talvez não conheçam, é igual a Ail falou, eu lembro direitinho também no lançamento do Advent Children, a gente era moleque ainda, o Advent Children já tá velho já, né? É engraçado ver ele do remake já. Aí, eu lembro que, tipo assim, eu era o viciado da escola em Final Fantasy, era aí um parceiro meu. Aí chegavam os caras, pô, vi aquele filme lá de Final Fantasy, não entendi nada. Aí, aí eu, eu também não, eu também não entendi nada, porque na época sem internet a gente não sabia essas coisas de que tinha livro e ainda mais que o livro não tinha localização, ainda não tem, né? Aí, realmente é muito difícil compreender e até hoje lá no Ataque Crítico eu vejo, sempre quando eu falo do audiodrama que teve do Final Fantasy X remaster, ele acontece depois da novel que teve do Final Fantasy X. E aí quando eu falo pra ele, em geral fica, caraca, o que que é isso? Eu não conhecia. Muita gente nem conhece, sabe? Mas eu vejo que tem interesse em conhecer. Muita gente, na hora que você fala que existe isso, a pessoa fica, caramba, que legal, deixa eu ir atrás. Então é uma oportunidade maneira de a gente estar aqui também pra mostrar pro público, ó, tem um mangá maneirasso aí de Final Fantasy, já ouviu falar? Não? Vou dar uma olhada, é interessante, agora tá em português. Então eu acho que o público vai ficar de olho aberto, é o que eu tô esperando. Eu vi o mesmo acontecer com as novels, muita gente não sabia da existência, quando falou a galera foi desesperada pro cara procurar. Então eu imagino o mesmo acontecendo com o mangá. Eu vi muita gente que é fã de carteirinha de Final Fantasy e aí, que nem eu tinha falado, já tinha na minha lista de desejo lá os mangás. Aí quando a pessoa olhou e falou que mangá é esse? Eu falei, é um Sekai de Final Fantasy. A pessoa começou, tem umas prévias das páginas, a pessoa, nossa, que bonito, olha essa capa. Então a galera, tem a galera que vai comprar só por ser Final Fantasy e tem a galera que, né, história maravilhosa, não dá, né, pra não querer comprar. Pois é, no more spoilers, é isso. Mas aí, pronto, pra essa galera aí que tá assistindo aí a gente, você gostaria de falar aí um pouco mais sobre Lost Stranger, tipo, o recado final virar e falar assim, gente, olha só, vocês necessitam comprar Lost Stranger ou tipo, por que eu acho que Lost Stranger sai da casinha? Porque, afinal de contas, a gente já tá no mercado saturado de Sekai, né? A gente já tem Sekai pra todos os tipos. Então, assim, por que a pessoa que não é fã de Final Fantasy deveria se interessar por esse Sekai e virar e falar assim, esse Sekai é bom? Ó, pra essa pessoa que não é fã de Final Fantasy e tá curiosa por que que deveria dar uma chance? Acho que a resposta é simples, deveria dar uma chance porque Final Fantasy é show, assim, Final Fantasy é muito legal e alguma coisa ali vai te conquistar e eu acho que o Lost Stranger, ele realmente é a porta de entrada perfeita pra franquia nesse momento. Meu, tá em português, tem toda essa premissa de, olha, é alguém do nosso mundo entrando no mundo de Final Fantasy, então naturalmente vai ter todo esse processo de apresentar mecânicas, monstros, magias, né, elementos que são característicos da série. Por outro lado, pra quem já conhece Final Fantasy, acho que também que traz uma visão muito nova, muito diferente, porque o fã de Final Fantasy já acostumou que, tá, a cada nova versão, a cada novo jogo principal, beleza, você vai ser apresentado a novos heróis, novos vilões, um novo mundo, com alguns elementos familiares, né, como a Yu contou, tem Chocobo, tem Moogle, tem magias em comum, mas a rigor são, né, histórias novas. E eu sinto que o Final Fantasy Lost Stranger, ele tá num, num meio termo, né, porque ele, ele, ele não é 100% novo, mas ele também não é aquilo que você tá acostumado a esperar. Então eu acho legal porque ele traz aí uma boa dose de surpresas. Eu, bem curioso mesmo, eu descobri também o amangá meio por acaso, vendo em um site as capas maravilhosas, eu fiquei, como assim existir se eu não conheço? E aí eu fui pesquisar, é, e achei as capas lindas e, pô, é uma série que ainda tá rolando, então também é uma oportunidade de acompanhar algo que, de fazer parte de algo que está rolando, né, isso eu acho bem bacana. É sempre mais gostoso você pegar um negócio que você tá saindo ainda e você acompanha junto com a comunidade, eu acho sempre legal também. O surto é coletivo, né, cara? Não é aquela coisa pontual que o surto já rolou e você tá, tipo, quatro anos atrasado, cinco anos atrasado, o surto ainda tá ali, tá acontecendo. Então, assim, venha fazer parte do Vale dos Surtos, eu acho que eu posso falar assim, você vai ter essa oportunidade de surtar com todo mundo junto, é claro, vocês vão trobar com uma comunidade maravilhosa que é de Final Fantasy, inclusive a comunidade de Final Fantasy XIV, principalmente do online, é a comunidade mais fofa e maravilhosa que eu já vi na minha vida, porque eles prestam homenagem pra tudo que acontece no mundo, então, assim, você pode ter certeza que se aconteceu algum evento de impacto mundial, a galera vai estar prestando homenagem, então, assim, é a galera que tá sempre disposta a estender a mão, então, eu acho que dá pra você dar uma chance pra conhecer esse universo do mundo de Final Fantasy XIV, você não vai se arrepender, eu prometo, é sério, se você se arrepender, eu juro que você pode, sei lá, não fala aqui na editora, na JBC, não, mas pode ir lá, no meu canal, lá, pode falar assim, putz, você me prometeu se a pessoa não gostar, ela manda pra você todos os mangás, ó, não gostei, toma, fica pra você. Mas eu prometo que eu vou tentar te convencer do contrário, porque eu acho que, como o Prandas falou, existe muito plot dentro dessa história, porque até a gente mesmo que é fã, a gente é pego de surpresa toda hora, porque tem uns plots muito que você não imagina que vai acontecer, que até é extraordinário dentro do próprio CK, que você tá acostumado de ser aquela coisa um pouco mais mastigadinha e é super previsível, e do nada acontece uma coisa que você fica pensando, o que que tá acontecendo aqui, sabe? Sim. Então, assim, não tô falando dessa boca pra fora, de verdade, tô aqui panfletando o Final Fantasy com... Assim, veemente, porque eu acho que vale muito a pena, é um mangá que eu tenho certeza pra galera aqui, inclusive, vai se dar a oportunidade de conhecer o próprio gênero, o próprio subgênero e secai, se vocês quiserem embarcar nessa jornada aí de e secais, eu acho que Final Fantasy é uma excelente porta de entrada pra vocês, e vocês vão continuar aí com esse mooglezinho aí do lado de vocês durante muito tempo, porque como a galera que já falou aí já tá em lançamento, então vocês vão fazer parte aí do surto coletivo, e eu espero que vocês tenham gostado do papo, gente, obrigada, Prandas, obrigada, Cacá, obrigada, IU, por favor, acompanham a Loading, o Ataque Crítico, Mugol's Cave aí, que a galera produz conteúdo de qualidade, eu acho que eu nem preciso falar isso, porque, pelo amor de Deus, essa galera daí, se você já dá uma gulgada aí, você já encontra vários conteúdos dessa galera, é review, curiosidade, é literalmente passo a passo, então, assim, você vai encontrar de tudo, e deixando aqui meu merchan final também, que eu tô quase diariamente escrevendo sobre Final Fantasy lá no site Omegascope, então vocês podem dar uma olhada lá também, que vai ter uma surtada chamada Thay, escrevendo todo dia sobre Final Fantasy, então, fica aí o convite pra vocês também, não deixem de ficar acompanhando também as novidades aí do JBC Festa, que já teve vários anúncios aí rolando, então, fiquem de olho aí sempre também no site aí da editora, inclusive, sobre mais detalhes de Final Fantasy Lost Stranger, sairão em breve, aí falando sobre os volumes, forma de lançamento, mais detalhes sobre a capa, piriri, todos aqueles detalhes todos onde vocês vão poder ver com calma lá no site da JBC, então vocês acessem lá e fiquem de olho. E é isso, gente, beijo e até a próxima, tchau!